Olá amigos, o professor Demóclis Rocha aqui. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial na minha vida, o professor Clayton Albuquerque. Ele tem uma história com matemática, com karatê, com inglês e agora com aviação. Eu quero aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a história dele. Só adiantando para vocês, galera, foi por causa do professor Clayton que eu decidi me tornar um professor de matemática. Porque sempre o pessoal dizia, professor ganha pouco, professor sofre muito, professor infeliz, ah, você estuda matemática, então vai ser engenheiro. Mas aí eu conheci o professor Clayton, um cara feliz na profissão dele, um cara bem sucedido. Aí eu vi ali que dava para ser feliz nessa profissão. Primeiro quero agradecer ao professor Clayton por estar aqui disponível para a gente. E eu gostaria de ouvir um pouco dele, da história dele, com a matemática e com tudo isso que a gente falou. Em primeiro lugar, Demóclis, eu quero agradecer a maneira carinhosa como você me trata e dizer o seguinte. Eu aprendi muito cedo que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. E foi isso que eu pautei em toda a minha vida. Tudo que eu fui fazer, eu busquei o mais lúdico possível. Eu busquei sempre algo que me trouxesse paz e, acima de tudo, tranquilidade. Por isso mesmo você disse que eu fui bem sucedido. Fui bem sucedido porque eu sempre fiz o que eu gosto e moro com quem eu gosto. Então essa foi a minha meta. E era muito bom que as pessoas de menos idade começassem a pensar nisso, porque o futuro depende muito da forma como você prepara, como você se prepara, como você pensa, como você estabelece como meta principal. Muito bom. Professor, como é que tudo começou? Onde é que o senhor nasceu e como é que foi os primeiros contatos com a matemática? Como é que o senhor se tornou professor? Porque eu me tornei professor quando eu me conheci. E o senhor? É, muito interessante essa pergunta. Eu nasci em Aratuba, é uma cidade na Serra, no maciço do Baturité. E quando eu vim aqui estudar, terminei a oitava série naquele tempo e entrei no primeiro ano científico, eu vi um professor chamado Fernando. E quando eu vi o Fernando dando aula, eu disse para mim mesmo, eu quero ser igual a esse cara. E aí eu passei a ficar na janela assistindo a aula dele. Foi tão interessante a minha evolução como professor, que no terceiro ano científico, eu já dava aula para os meus colegas. O professor chegava e dizia, Cleiton, dê a aula que eu vou ficar aqui só assistindo. E aí eu achei que podia ser professor e me dediquei e terminou nessa história toda aí. Que legal. Muitos anos no Farias Brito, muitos anos. O senhor trabalha, professor, em outras escolas grandes aqui de Fortaleza, além do Farias Brito? Ah, eu trabalhei no Farias Brito durante muito tempo, né, que foi onde eu tive. A maior parte do meu tempo foi lá no Farias Brito, mesmo porque eu tive a oportunidade de ensinar matemática juntamente com o Tales, que é o dono, né, do Farias Brito, que era uma pessoa que era um matemático da maior qualidade. Eu aprendi muito com ele e aproveito até essa oportunidade para dizer que sou muito grato. E depois eu fui dar aula em outros colégios, colégios cearense, eu dei aula. Depois eu dei aula em cursinho, tinha muito cursinho na época do cursinho, mas depois eu tive um objetivo que era ir para a universidade. E aí houve um concurso e Deus me ajudou, eu fui aprovado e me tornei professor da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Matemática. Beleza, uma história de muito sucesso. Professor, conta um pouco para a gente sobre o contato que o senhor teve, como o senhor começou a estudar inglês e a relação disso com o Karate, porque eu me lembro que tem uma história sobre isso que o senhor contava. É porque, na verdade, quando eu comecei a treinar Karate, eu tinha 27 anos de idade. E não existia livros de Karate. E eu não gosto de fazer as coisas sem uma leitura prévia, para que a gente possa fazer uma fundamentação do que você quer realmente realizar. E então eu só tinha livro em inglês. E aí era uma perreio porque eu não sabia nada de inglês, a pronúncia era uma coisa triste. E a gente pensa que falar inglês ou entender um texto é conhecer as palavras. Não é isso. Tem outras coisas. Tem a estrutura da língua. Você que é professor de inglês sabe exatamente o que eu estou dizendo. Mas aí eu me estimulei, comecei a estudar inglês. E depois eu fui para os Estados Unidos. Passei sete meses lá, internado, praticamente internado, fazendo uma imersão. E isso, eu acho que aprendi alguma coisa. Mas tenho certeza que eu preciso estudar muito mais. Naturalmente, o estudo é um processo que não tem fim. Você vai até... Eu dou sempre um exemplo de coisa infinita, o estudo, né? Tem duas coisas infinitas, o universo e o estudo. Eu tenho dúvida do universo, do estudo não. Exatamente, que legal. Porque tem gente aqui, né, professor, que fala assim, você já terminou os seus estudos? Não, cara, não termina não, cara. Continua para sempre. Eu lembro que o senhor contou uma história, me corrija se eu estiver errado, que o senhor foi encontrar-se com um grande mestre, não sei se era chinês, Ah, japonês. Japonês? É, professor Nishiyama, no campeonato que houve no Rio de Janeiro. E lá eu precisava tirar algumas dúvidas com ele. E ele falava duas coisas, ele falava inglês e japonês. E eu nem falava japonês nem inglês. Então isso foi uma dificuldade muito grande. E eu saí pelas arquibancadas procurando uma pessoa que falasse inglês. Até que encontrei. Digo, rapaz, você vai ser meu intérprete ali como professor Nishiyama. Digo, rapaz, na medida do possível. Então nós fomos lá e começamos a conversar. Eu dizia para ele o que eu queria saber. E ele dizia para o professor Nishiyama. Mas ele teve dificuldade porque ele não conhecia os termos técnicos do Karatê. Mas aí eu tomei uma posição. Eu digo, agora eu vou estudar inglês. Quando eu chegar em Fortaleza, a primeira coisa que eu vou fazer é me matricular num curso e aprender inglês. E assim eu fiz. Eu me matriculei num curso chamado IBEU, que ainda existe. Eu acho que ainda existe. Eu não sei. Eu acho que sim. É o Instituto Brasil e Estados Unidos. Ainda existe, né? Eu acho que sim. É muito tradicional. E engraçado que a pessoa lá não teve muita habilidade, que me colocou numa sala de crianças. As pessoas tinham, em média, entre 11 e 12 anos. E eu fui para essa sala. E quando eu cheguei lá, uma menina olhou para mim e disse assim, o que você está fazendo aqui? Eu digo, eu sou professor. Aí ela ficou calada. De repente, entrou o professor mesmo de inglês. E ela disse, você é mentiroso. Você não é professor, não. Você não perguntou de quê? Eu sou professor de matemática. E ela disse, pô, espera aí. Me deu a equação do primeiro grau para eu resolver. E eu digo, essa aí eu resolvo de cabeça. Aí dei a solução. Diz, amanhã eu trago uma. E assim eu fui conquistando. E eles me deixaram aprender. E foi uma convivência muito boa. Mesmo porque eu gosto muito de estar em contato com os jovens. Que legal. Professor, para mim, o senhor sempre foi, e é, um grande exemplo. É alguém em que eu me inspiro na minha caminhada, certamente. Lembro muito das suas lições no meu dia a dia, na minha prática profissional. E uma das coisas que eu acho mais incríveis, ultimamente, a respeito do senhor, é a história da aviação. Com que idade, professor? O senhor começou a estudar aviação? Eu comecei a estudar aviação com 66 anos. E eu vou lhe dizer por quê. Eu, desde criança, eu tinha um sonho de voar. Sempre eu pensei em voar. Mas eu não podia dizer isso para minha mãe, que queria ser um piloto. Porque a minha mãe não ia entender. Mesmo porque a gente não tinha condição de estudar para ser um piloto. E ela também não sabia que eu podia ter sido um piloto militar. Mas eu não fui. E me preparei. E foi muito engraçado. Aos 66 anos, eu reuni minha mulher e meus filhos e disse que ia ser piloto. Ficou todo mundo estagnado. Eu digo, é um sonho que eu tenho e quero realizar. E assim foi feito. Fiz PP, que é o piloto privado. Fiz PC. E hoje eu dou aula de aviação. Engraçado que eu dou aula de aviação. E aí comecei a praticar e acho que com 10 anos já tenho mais ou menos uma proficiência no voo. Que beleza, cara. Eu adoro essa história. Porque várias vezes eu já ouvi, professor, de pessoas mais novas, bem mais novas. A pessoa com 20 anos, por exemplo, diz assim, ah, eu não consigo mais aprender nada não. Já deu para mim. e o senhor, com 66 anos, decidiu que ia atrás desse sonho e conseguiu realizar. Para mim, é um exemplo muito forte da capacidade, do trabalho, da dedicação que você consegue atingir seus objetivos. Uma coisa é verdade. Você não pode deixar de sonhar. Na hora que você deixa de sonhar, você está estagnado. Você tem sempre que está pensando em conquistar. Tem sempre que está pensando em melhorar. Tem sempre que está pensando em ser útil. É muito importante ser útil. Úte às pessoas. Ajudar as pessoas. A gente não ajuda as pessoas só com dinheiro, não. A gente ajuda muito mais com palavras. Acredito muito nisso. Eu não sei se parece até algo sobrenatural, sabe? Mas eu acredito que o bem que a gente faz para os outros é um bem que a gente faz para nós mesmos. Sem dúvida. Sem dúvida. Quem fica alegre é o seu coração. Tem que ter muito respeito com o coração da gente porque ele é sensível, né? Às coisas boas e às coisas ruins. E a gente tem que sempre pensar positivamente. Concordo 100%. Professor, muito obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu tenho certeza que as suas palavras vão chegar a muitas pessoas e vai inspirar a elas, como também me inspirou. Ah, eu fico muito agradecido em saber que você está tão bem sucedido e vai melhorar cada vez mais. mas isso para mim não foi muita surpresa porque você foi meu aluno na faculdade Farias Brito e depois foi meu aluno no cursinho se preparando para o vestibular e eu vi o seu potencial. Então, um potencial igual ao seu não pode ser desperdiçado. Tudo que você conquistou para mim não era nem uma novidade. Era só uma questão de tempo. Muito obrigado. Obrigado também. Obrigado também. Legenda Adriana Zanotto